Quando o sol abaixou num dia tão monótono A paixão me deixou atônito Me tirou da rotina em um momento único Alterou o meu destino de súbito Aí saí do vale do meu tormento e fui Caí no lago do teu amor ali Aliviei todo o meu sofrimento e fui Me vi germando de prazer que nem de dor Enfim lancei de mim um grito E em ti fui um O infinito Enfim lancei de mim um grito E em ti fui um O infinito E no céu do meu eu No íntimo No âmago Acendeu um límpido Relâmpago No ápice Em átimos Que pareceram séculos Eu me banhei E me lavei Em sexo e luz Então Além do monte Além do horizonte Oh sim Além do mundo Além da razão Oh não Bebi do poço Sem fundo Da fonte Sem fim O poço do desejo A fonte Da paixão Enfim lancei De mim um grito Em ti fui um Com o infinito Em ti lancei De mim um grito Amar Com o infinito Amar Bravo!